Moradores da região leste estão fazendo abaixo-assinado para cobrar explicações sobre os tremores de terra. O problema agora são os boatos e informações falsas, desencontradas, que levam ainda mais confusão aos moradores. A cada dia sem respostas, os moradores da zona leste ficam mais preocupados. E dá um estrondo assim, violentíssimo, como se fosse uma bomba muito poderosa explodindo dentro de casa. Então a gente está preocupado, porque a gente está dentro de casa e depois a gente faz aquele barulho e a gente sai para a rua com medo mesmo, porque é complicado. Porque foi apavorante, nós não temos sossego nem para tomar um copo de água. Qualquer barulhinho você já fica naquela, as crianças chorando, o povo chorando, a senhora foi para o hospital. Eles vivem nessa incerteza desde dezembro. Tremores foram sentidos, principalmente no Jardim Califórnia. Então deu o primeiro, deu o segundo, no terceiro foi muito grande, tanto é que a máquina tremeu. Não só a máquina, eu também, mas a máquina tremeu, sem eu estar mexendo nela. Dois abalos foram registrados pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Um de magnitude 1,8 no dia 14 de dezembro e outro de 1,9 no dia 1º de janeiro. Numa parceria com o município e a Universidade Estadual de Londrina, uma equipe da USP veio à cidade para ajudar a encontrar respostas. Muitos moradores acreditam que a causa esteja na nova rede de abastecimento implantada pela empresa de água e esgoto. Eu suponho que seja o ar na rede, que eles não tiram. Quando termina um reparo na rede, eles teriam que tirar o ar. E eles não tinham instrumentos daqui até lá para tirar. Por que que eles colocaram cinco ventosas lá na esquina do entorcamento da rua Germa Americana com a Dolor de Maria Bruna? Por quê? Depois de estômago, três dias depois, porque eles têm algum probleminha, certo? Porque senão eles não fariam isso. Agora eles estão trabalhando na rede, eles devem ter esvaziado, lógico. A empresa instalou aparelhos para medir a pressão da água na tubulação a cada 10 segundos. O data logger, em pontos diferentes da região. Técnicos devem fazer simulações de problemas, como por exemplo, queda de energia. E ainda, equipamentos garantiriam a retirada do ar da rede. As primeiras informações, eu já quero um relato nos próximos 30 dias, com alguns dados mais concretos. Fazendo, então, uma comparação com o projeto, com a obra executada e com esse registro, então, do comportamento de pressão e as simulações. Dos quatro sismógrafos portáteis enviados pelo Centro de Sismologia da USP, o quarto foi instalado nesta quinta-feira. Além da base da Guarda Municipal, os outros três locais são mantidos sob sigilo. É que os equipamentos são extremamente sensíveis e até a movimentação de pessoas poderia provocar alterações. Os dados são registrados em cartões. Apenas um dos equipamentos envia as informações diretamente para o Centro de Sismologia. No entanto, nenhuma leitura teria sido feita ainda. É, tem um cartão, onde todos os registros são armazenados nesse cartão, e esse cartão depois é retirado e encaminhado para São Paulo, onde eles fazem lá a leitura, porque o aparelho é bastante sensível, capta todo tipo de vibração. Então, essa leitura tem que ser feita por eles, que têm essa especialidade, para diferenciar as vibrações que é captada pelo aparelho, de que natureza são essas vibrações. À espera de explicações, os moradores fizeram um abaixo assinado. São quase 200 assinaturas. E além de teorias para explicar os abalos, os boatos ganham força. Um deles vem provocando ainda mais temor. Muitos acreditam que tremores de maior intensidade vão acontecer nos próximos dias. Estão surgindo boatos aí de medo, que daqui a 10 dias vai acontecer um terremoto com a força dobrada do que aconteceu. Então, o povo está todo assustado. Curiosamente, desde segunda-feira, os tremores, que eram frequentes, desapareceram. Até o professor faz uma digressão com relação a isso, que há uns anos atrás, né, a gente não conseguia fazer a previsão do tempo, porque falava que ia chover e fazia sol, mas hoje já se avançou e está nesse estado. Só que, para essas aferições da sismologia, ele diz que ainda não existe essa condição de prever que em tal dia vai acontecer um tremor de tal intensidade. Acho que o assunto é grave, realmente tem que se investigar, tem que apurar, mas é preciso parar também com o show de boatos que está tomando conta desse assunto. Não dá mais para aceitar. É teoria de tudo que é lado para justificar isso daí. E isso, alguns acabam adotando como verdade, vira um terror. Tem que ter um pouco mais de responsabilidade na hora de emitir opinião. Isso, porque eu vi no jornal tal, na televisão tal, no rádio tal, que realmente é uma possibilidade de haver novo tremor daqui a 10 dias e vai ser o dobro e vai acabar o mundo. Calma, gente. Esse tipo de informação, que não é oficial, isso só gera mais pânico, é pior. Nós não precisamos de engenheiros formados pelo Google para dar fim a esse caso. E está cheio. Tem um monte de engenheiro formado pelo Google aí dando explicação disso, explicação daquilo, do que é, do que não é. Daí não dá. Fica ainda pior. vêem um ensalado. set 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 set